Pra quem não ajudou, vou fluir, né, que eu já expliquei pra muitas mães, falei isso aí, vocês acham assim, e vocês também vêm aí na história, porque das vezes tem muita gente, mas por que que essa mulher todo domingo ou sábado tá gastando dinheiro? Nessa história, ela tá ganhando por trás alguma coisa, estou ganhando sim, né, a obra que vocês estão construindo, porque Deus abençoou que vocês vêm fazer isso aí, mas só que tem muita gente que pensa, acho que ela tá ganhando dinheiro, porque não pode, né, esse tanto de gente vem e armoça e fica aí, né, e ela sozinha lavar a louça, porque ninguém quer trabalhar mais de, mas quem somos nós, né, e eu falo alguma coisa que eu quero, não quero dinheiro, não quero nada, só que eu quero de Deus, saúde, saúde, né, alegria, é isso que eu quero, porque dinheiro é a gente, seu dinheiro nós não vemos, mas se você tem o dinheiro e não tem a saúde, você não tem nada, o que que você tem? não é não, né, em primeiro lugar, pra gente chegar em algum lugar, porque senão, e aquele modo de dizer, o que a gente tem que fazer hoje, eu faço sempre isso, que eu fiz brava, o que nós temos que fazer hoje, nós fazemos hoje, não se deixe pra amanhã, e nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos o dia da manhã, onde que nós estamos, quem falava isso pra mim, eu falo assim, nós temos que fazer hoje, assim, eu... Obrigado. Obrigado.